E aí galera da internet, seja bem-vinda ao canal Bruno Glass. Você vai assistir agora a uma questão resolvida do Enem 2014, prova cinza. Enquanto isso, na sala de justiça. Questão 166. Um show especial de Natal teve 45 mil ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá em um estádio de futebol que disponibilizará 5 portões de entrada com 4 catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas, passará uma única pessoa a cada 2 segundos. O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas indicados no ingresso para o show, para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram ingressos irão ao show e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas indicados. Qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas? Bem, são 45 mil pessoas e vamos dividir essa quantidade de tal maneira que elas vão exatamente em quantidades iguais para 5 portões. Então, nós vamos dividir isso por 5. 5 vezes 9, 45. Para 45, nada. Desce o zero. 5 vezes 0, 0. Desce o zero. 5 vezes 0, 0. Desce o zero. 5 vezes 0, 0. Para 0, nada. Temos, então, que 9 mil pessoas estarão em cada portão. Como há 4 catracas, nós vamos dividir agora 9 mil por 4. Dividindo 9 mil por 4, nós vamos ter 4 vezes 2, 8. Para 9, 1. Desce o zero. 4 vezes 2, 8. Para 10, 2. Desce o outro zero. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Desce o outro zero. 4 vezes 0, 0. Para 0, nada. Acabou. Significa que, em cada catraca, nós vamos ter 2.250 pessoas passando. Só que, cada pessoa leva exatamente 2 segundos para passar. Ou seja, uma pessoa passa em 2 segundos. Então, multiplicando isso por 2.250, isso será a quantidade de pessoas que vai passar em quantos segundos? Em 2, multiplicado também por 2.250, que dá 4.500 segundos. Agora, nós precisamos converter 4.500 segundos em hora ou hora e minutos. Já sabemos que 1 hora tem 60 minutos. Sabemos também que 1 minuto tem 60 segundos. Então, 60 minutos tem 60 vezes 60 segundos. Do 1 para 60 minutos, eu multipliquei por 60. Então, do 60 segundos para a quantidade que eu quero em 60 minutos, eu multipliquei também por 60. Ou seja, 1 hora tem 6 vezes 6, 36. Com esses dois zeros, 1 hora tem 3.600 segundos. E aí, quanto tempo tem 4.500 segundos? Multiplicando para o cruzado, nós temos x que multiplica 3.600. x é igual a 4.500, que multiplica 1. x é igual a 4.500, dividido por 3.600. Podemos, então, simplificar aqui. x é igual a 45 sobre 36. Podemos dividir por 9 o numerador e por 9 o denominador. x, então, vai ser igual a 45 dividido por 9 é 5. 36 dividido por 9 é 4. Sabemos que 5 é a mesma coisa que 4 mais 1. 4 dividido por 4 é 1, mais 1 quarto. Ou seja, x é 1 hora mais 1 quarto de hora. 1 quarto de hora é dividir 1 hora por 4. Se 1 hora tem 60 minutos e estamos dividindo 1 hora por 4, 1 quarto de hora é 15 minutos. Isso tudo aqui significa 1 hora mais 1 quarto de hora. Ou seja, 1 hora dividido por 4. 1 hora são 60 minutos. 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 é 15. Ou seja, a resposta é 1 hora mais 15 minutos. Alternativa B. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Dúvidas e sugestões nos comentários. Dúvidas e sugestões nos comentários. Dúvidas e sugestões nos comentários. Dúvidas e sugestões nos comentários.